A promoção da Stake.com com o sexto round pra dobrar as odds no UFC 309 é muito simples. Primeiro você registra lá na plataforma com o código opcional sexto round tudo junto. Aí se você apostar em vitória simples de qualquer um dos quatro lutadores envolvidos nas duas lutas principais, John Jones, Steve Miochic, ou Charles Dubronx, ou Michael Chandler, acertar o vencedor e esse cidadão nocautear no primeiro round, odds dobradas. Se o cara vencer por outro método, odds normais. Se ele perder, você perde tudo. Aposta mínima R$50 ganha os máximos R$500. Você só pode fazer uma aposta por luta. Sempre lembrando que pra sacar a grana você precisa ter um desses três documentos. Passaporte válido, em vigência, ou carteira nacional de habilitação de motorista válida, em vigência, ou identidade emitida nos últimos dez anos. Esse é um jogo pra maiores de 18 anos e a aposta tem que ser só trocada. Se a grana for fazer qualquer diferença na sua vida, não aposte. Gaste com algo importante de fato. Isso não é investimento. É apenas entretenimento. Beleza? O link pra promoção tá no comentário fixado e na descrição. Vamos para o Perguntas Duras. Sejam todos muito bem-vindos ao quadro Perguntas Duras, a revisão final dos principais eventos do UFC, os pay-per-views. E hoje vamos abordar o UFC 309, direto do Madison Square Garden, em Nova York. Vale o cinturão peso pesado do UFC. John Jones e Steve Miochic. Tem Charles do Bronx, lutas muito interessantes. E comigo está ele, Gilbert Burns, que aumenta, mas não inventa o homem dos bastidores, que no seu canal no YouTube revela coisas que ninguém sabe. Durinho, como vai e qual a expectativa pra esse... Você fez uma cirurgia, né? Tá bem, em primeiro lugar? Tô bem, graças a Deus. Cirurgia, meu irmão. Tá louco. Foi aqui cirurgia pra tirar aquela hernia inguinal que eu falei que tava com ela. E o médico mentiroso, Renato. Médico mentiroso, velho. Não acredito mais em médico americano. Que o médico falou, ah, Durinho, em três semanas tá de volta. Meu irmão, vai ser de boa, tranquilo. Acabou a cirurgia, eu tô deitado ali na maca, pai. Voltei, né? Foi anestesia geral, voltei. Tudo bem, não? Foi tudo ótimo, tranquilo. Falei, pô, tem uma viagem pra ir pro Canadá amanhã. Tudo tranquilo? Ele, é, mano. Não vai, não. Descansa. Dá pra cancelar? Eu falei, dá, descansa. Tá bom. Acho que seu inglês tá ruim. Ele falou, três semanas pra voltar a andar. Aí ele falou, vou chamar a enfermeira aí pra você levantar. Eu falei, tá bom. Pô, quando eu fui levantar, aí a enfermeira veio, vou trazer cadeira de rodas. Eu falei, pô, cadeira de rodas. O cara foi tranquilo. Quando eu fui fazer assim pra levantar, eu... Não conseguia me mexer, irmão. Não dá pra levantar, dá pra fazer nada. Semana eu tô melhor. Vou tá indo lá pra Nova York. Já não consegui trabalhar lá no Canadá. Agora eu vou lá pra Nova York. Tem trampo pra caramba lá. E não vou perder esse card aí que vai ser maneiro, mas minha recuperação tá bem devagarzinho. Turinho, caindo dentro, eu queria te perguntar nem tanto sobre a luta, mas sobre a situação do Maurício Ruff, né? Que estreou no UFC, chamou a atenção de todo mundo, lembrou um estilo muito parecido com o do McGregor. Estreou em maio de 2024. O Dana White classificou ele como uma das maiores estreias de todo o tempo. O Dana White sempre hiperbólico, né? Sempre tentando hypar quem tá chegando. Só que agora é o seguinte, o Ruff está no card principal, alocado pro card principal do pay-per-view da despedida do John Jones com o Charles Dubronx e vai pegar um rapaz que é 0-2 no UFC. Ou seja, não é que ele tá com um lutaço, não. Ele tem uma luta no UFC e vai pegar um rapaz 0-2. Isso é um puta do investimento da empresa, né, Durinho? Muito, muito. O UFC, a diferença que eu acho do UFC pra outros eventos, principalmente o One Championship, que mesmo aqueles caras lá são loucos, arrebentam todas as possibilidades de estrela, eles arrebentam o cara. O UFC foi diferente. Quando o UFC viu o Maurício Ruff, é uma possibilidade de uma estrela, vamos apostar nesse cara. O problema é que ninguém queria lutar contra o Ruff. O Ruff era pra ter entrado no último pay-per-view, que ia ser o Conor McGregor. O que ia ser o Conor McGregor, que foi o Poitain e teve o Diego Lopes também, foi o UFC 303, se eu não me engano. Não foi esse que queria um Ruff? Pô, isso aí foi em junho. A gente já tá em novembro. Ninguém quer lutar contra esse cara. Então, o que que o UFC? O UFC sabe que aquilo ali... O UFC tá procurando talento. Ele sabe que aquilo ali é uma possibilidade de um talento. Ninguém quer lutar, mas eles querem tanto promover o cara, eles querem tanto. Vamos arrumar um cara bom. Se não tem ninguém, arruma qualquer um, meu irmão. Os caras têm que lutar em Nova York, têm que lutar no caso de Don Jones. E meu irmão, já que ninguém quer lutar, bota esse cara no pay-per-view mesmo pra abrir o pay-per-view. Então, eu acho que o UFC realmente acredita que ele pode ser... Já vai tirar onda de novo, né? Verdade. Mas o UFC acredita que ele é uma grande estrela, Renato. Então, só tem esse aí, vai esse mesmo aí que o cara vai dar show. E é isso, colocaram o Ruff lá. E eu acredito mesmo, não ouvi só de um, não, Renato. Eu ouvi de umas 10 pessoas diferentes que viram o cara treinando, que o cara é diferente. E eu pergunto, diferente o que é? Os caras falam. O mais maneiro que os caras falam é a mistura de quem é. Imagina um Conor McGregor com um Porta. Mistura os dois, é mais ou menos isso. Eu falo, caraca, isso é assim mesmo? É, o cara joga na curta com guarda baixa, mexendo cabeça. Daqui a pouco vira o McGregor e eu falo, caraca, e chuta. Muita gente tá falando isso do Ruff. Não é um, não. São vários. E tem golpe rodado, boxe bom, defesa boa, movimentação boa, chambon, defesa de queda é a melhor que tem no Brasil de longe. Então, eu tô ansioso pra ir lá, pra assistir esse cara lutando. É, Bônico. Bônico vai ter aí o primeiro ex-ranqueado. Não é nenhum ranqueado, ex-ranqueado Paul Gregg, já devidamente amaciado pelo nosso Caio Borralho e prestes a completar 37 anos, né? O Paul Gregg, que vem de quatro derrotas em cinco lutas, perdeu pra galera, né? Volkos Demir, Johnny Walker, o Brandon Allen. Venceu só o André Muniz, quando ele estreou no peso médio. E aí, o Bônico, você acha que é três vezes campeão da primeira divisão da NCAA, né? Abriu uma academia da American Top Team do lado da universidade dele, né? Pra treinar com os wrestlers lá da Penn State, da Pensilvânia. Bônico é tudo o Trump, provavelmente vai lá assistir o Bônico, que é apoiador dele. E aí, essa festa toda mesmo, ou a gente vai ter o Paul Gregg puxando pra guarda, laçando o bracinho e subindo no triângulo? Cara, eu treinei com o Paul Gregg. Eu, no evento lá do Max Holloway, que o Max Holloway ganhou do zumbi coreano. Eu fui de luta, dou convidado lá pra Singapura. E a gente deu seminário junto, trocando. Pô, o bicho é engraçado demais, gente boa pra caramba. Muito boa pessoa, assim, carismático, engraçado. Bom de jiu-jitsu, não é ruim, não é um jiu-jitsu, não. Ele é bom de jiu-jitsu. Ponto. Cara, não tem trocação. Eu acho que ele vai ser uma luta que ele vai ficar um pouco mais solto. Acho que ele não tá confiando muito na mão do Bonico. E se derrubar, ele tá em casa, sabe? Tá por baixo. Então, eu acho que vai ser uma luta que o Craig vai vir um pouquinho mais solto. Mais querendo mandar a mão, andando pra frente, sem medo de tomar a queda. Como ele meio que sempre faz, vem que nem um louco, chama na guarda mesmo. Acho que não muda muito nisso. Só que eu acho que o Bonico, tipo, ele meio que tem que viver o hype dele. E o Bonico vai lá e ganha numa decisão chata. Essa luta ficou horrível pra ele. Então, ele tem essa parada que ele tem que acabar com o cara. Tem que correr risco. E ele tem que acabar, na minha cabeça, ele tem que acabar com o segundo round. Se ele for pro terceiro round, já fica, já, tipo, ah, ganhou, mas, pô, demorou três rounds com esse cara. Que já tá, não tá no melhor. Então, eu vejo o Bonico ganhando bem, sim. Mas ele vai ter que correr risco. É, a última luta do Bonico foi a menos impressionante. Beleza, o nível foi aumentando, né? Foi contra o Cody Brandes, mas foi a menos impressionante até aqui. Eu acho que ele vai ganhar, mas eu acho que ele vai ser ainda menos impressionante. Porque, assim, a gente esquece, mas o Paul Craig já venceu o Ankala Ev, o Jamal Hill e o Shogun, né? Então, não é também um peso morto na vida. E o Bonico tem seis lutas profissionais. Tá chegando agora também. É o maior favorito do Card, mas, sei lá, eu não acho que o Paul Craig, esse mamão com açúcar... O Caio Borralho, que é um lutador de MMA muito mais pronto, não teve tanta dificuldade, mas também lutando no Brasil e levou dois rounds e meio. Dois rounds e meio. Não sei se o Bonico vai fazer melhor do que isso. É só a minha impressão, porque ele é estreante, né? Tá chegando agora. Turinho, vamos falar agora de Charles Dubronx versus Michael Chandler. Luta muito difícil pra você do ponto de vista pessoal, né? Você é companheiro de treino do Michael Chandler e, se eu não me engano, você participou um pouco do camp dele pra primeira luta do Charles. Agora ele segue treinando lá na Kill Cliff, porém você não está participando. Mas conhece o Michael Chandler muito bem, conhece o Charles muito bem, tem bom relacionamento com os dois. A primeira luta, o pessoal se esquece, mas o primeiro round de Chandler versus Charles foi 10x8 o Chandler. 10x8. Eu estava lá. 10x8. Em dois cards, tá? O Charles quase foi ao nocaute. O Charles conseguiu botar ele pra baixo, pegar as costas, não arranjou nada. O Chandler virou ali rápido. Você que já treinou muito tempo com ele sabe se é fácil ou difícil finalizar ele no chão. E agora a gente tem ambos um pouco mais velhos, né? Mas o Chandler em forma física esplêndida, ou seja, tem ali pelo menos 3 a 5 minutos de explosão, né? E o Charles às vezes começa um pouco estudando e meio letárgico. O meu cagaço é esse. O Chandler chegar pegando fogo e o Charles ainda tá aquecendo e de repente na bomba que entrou na primeira, essa ele não volta. Meu medo faz sentido, Odurinho? O que você acha? Eu concordo, eu tenho o mesmo medo aí. O que acontece? O Michael Chandler, ele não mora aqui. Então, todo mundo respeita ele. Quando ele vem, a galera ajuda ele. A gente sabe que faz parte do business da academia ter caras como ele, como o Chave é cá, que vão vir fazer o camp e vão voltar pra vida deles normal. Só que, como eu posso falar, tem um problema. Ele não é residente. Não é residente. Quem é residente, o Logan tá precisando de uma luta, ele me dá um toque, eu vou lutar com um cara que é parecido com você. Dá pra você ir, eu falo, ó, eu tô com uma viagem aqui, mas eu vou conseguir ir. Tal dia, tal dia, tal dia, eu vou lá pra você, tal dia, tal dia, tal dia. E a gente fecha, tá bom, ele pô, dá pra arrumar mais. Eu falo, pô, peraí que eu vou ter que cancelar umas paradas. E a gente entra num acordo, dá, dá, fechou. Jason Jackson, mesma coisa. E tem vários assim. Daí, a galera que treina aqui, rola essa troca, Renato. Eu te ajudo, pô, Renato, vou te dar uma moral, mas pô, depois eu vou lutar com um cara que é um rasbulazinho, que é igual tu, Renato. Tu vai ter que me ajudar. Daí tem essa parada, sabe? Que você treina aqui, eu te ajudo, tu me ajuda. Mas aí o cara que só vem... O Chandler é só vem a nós, não ao vosso reino, né? Mas aí a galera é toda meio assim. E eu já ajudei muito ele. A primeira luta do Chandler, eu ajudei ele pra caraca. E daí, quando eu precisei de ajuda, o cara não tava. Tipo, eu falei, ah, meu irmão, a galera toda é meio assim. Não sou só eu, eu sou também. Mas a galera toda é meio assim. E daí, depois daquela luta, eu fiquei cabreiro. Porque eu queria que o Michael gritasse. Eu tava gritando pro Michael e, meu irmão, Diego Lima, Macaco, os outros treinadores ali, eu gritando pro Chandler. Minha voz, meu irmão, dá pra escutar de longe. Os caras viram. Não ficou nem uma parada falsa. Depois de acabar a luta, o Charles passou perto. Eu nem falei pro Charles. Que, tipo, eu tava torcendo pro outro cara. Eu não vou ser falsão. Tipo, eu ajudei o outro cara. Tava treinando com outro cara. Depois de um tempo, que eu toquei dele com o Charles, falei, pô, deixa eu ficar claro e tal. Tava ajudando o cara. Fiquei no quarto do cara, tava gritando pro cara. Tava torcida pro cara. Mas, graças a Deus, agora não tem mais ninguém ali. Agora aí rolou uma parada muito mais maneira entre mim e Charles. A gente fez uns projetos juntos. E hoje em dia eu quero até... Eu tô na torcida pro Charles. Vou ser bem sincero, mano. O cara só vem a nós aqui e vaza. Só que eu concordo exatamente com o que você falou. O começo da luta é perigosíssimo. O Michael Chandler é atleta, meu irmão, regrado, mano. Meu irmão, ele é bizarro. Ele é muito rápido no começo. Tem uma direita muito rápida. Come açúcar? Ah, ele come. O bicho deve ter tequileiro. Bebe tequila pra caralho. Quando não tem luta, fica loucão. Mas, quando tem luta, o bicho é regradaço. E malha, corre, gosta de treinar. O cara é focado, Renato. Tipo, o bicecadão focado, meu irmão. Então, o começo de luta, eu entro e saio dele. Ele é muito rápido. E a mão direita é muito, mas muito pesada. De ele bater manoplo, o nego faz assim. Caraca, meu irmão. É desse jeito. Então, primeiro e segundo round, os dois minutos, primeiros ali, os primeiros dois minutos, ele é muito perigoso, cara. Contra qualquer um, ele é muito perigoso. Se o Charles entrar devagar, é perigo. Mas, lembrando também, se o Michael Jenner faz uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim, ele pega a estratégia toda aqui que ele tá, vê ele, ó. Então, o QI dele ali na luta, com o bicho pegando com pressão, ele muda. Ele fica louco, ele vai pra guerra muito fácil. O problema é se ele acertar a mão no Charles. Eu acho que o Charles ganha. Eu acho que o Charles finaliza do jeito que quiser. Dá pra finalizar. Ele sai bem das costas, então tem que fazer que nem o Paulier fez ali. Tem que travar, travar bem. Não deixar ele levantar, que ele levanta rápido e se joga pra trás. Ele é muito doido, faz isso bem. Então, se pegar a costa, tem que fazer igual o Dustin fez. Não deixar ele levantar, não deixar ele ficar em pé, botar o peso pra baixo. E se ele levantar, ele se joga pra trás. Ele consegue girar bem. Até o Drew Dober saiu bem, assim, do Moicano. E o Moicano pega bem a costa. Eles são pequenininhos. Mas se o Charles segurar esse estome ali, esse furacão nos primeiros minutos do primeiro round, nos primeiros minutos do segundo round, o Charles ganha. O Chandler só ganha com uma mão entrando, meu irmão, potente nesse comecinho de primeiro round, no comecinho de segundo round. Fora isso, o Chandler, que aí de luta, muito doido. E o Charles, Highlander, né, meu irmão? Mas a idade tá chegando, vamos ver ali. Mas a torcida é pro Charles, acho que o Charles ganha, sim. Na luta principal, Durinho, temos John Jones vs Steve Miotic. John Jones chegou a ser favorito na proporção de 6 pra 1. O Miotic tem 42 anos, vai pra 43 e não luta desde março de 2021. Ou seja, não luta há 3 anos e meio. E eu, assim, eu disse no podcast que o Miotic, ele é o melhor peso pesado da história do UFC em números, né? E ele é mestre em estragar festas, né? Eu estava na Arena da Baixada, quando ele derrubou o Verdun. Na segunda luta com o Daniel Cormier, todo mundo achava que ele tava morto pelo que aconteceu na primeira. Ele foi lá e nocauteou, venceu a terceira. Não dá pra você duvidar da qualidade, da força de vontade de um cara como esse, né? Que levou no lockdown do Alistair Overeem, depois nocauteou o mesmo Overeem, nocauteou o Cigano. Então, assim, é um longo histórico de serviços prestados incontestáveis. Porém, a última vitória dele foi em 2020, em agosto de 2020, há 4 anos e meio contra o Daniel Cormier. Eu acho que ele não é mais esse cara. Esse cara não existe mais. Eu acho que a gente vai ver um outro cara contra o John Jones. E esse é o problema. E é por isso que eu acho que justifica esse favoritismo todo dele. Mas e aí, o que você acha? Você acha que o John Jones não é, de repente, peso pesado, de fato? Ele tá vindo bem mais leve, ele tá vindo com um peso parecido com o peso dele de meio pesado, né? O peso em off dele, né? Sem cortar peso. O que você acha? Cara, mas eu gostei. Eu te falar que, começando já nessa forma física dele, eu prefiro ele assim. Eu acho que na outra ele tava muito pesado. Eu acho que ele mais leve aqui vai vir, fancy stuff, vai vir pulo rodado, loucura, cotovelada. Você acha que ele tá doido pra dar uma cotovelada daquela ali, meu irmão? 12 por 6 ali. Ele tá louquinho. Então, mais soltinho, mais leve, eu acho melhor pro estilo dele. Ainda tá pesado, mas tá mais leve. Daí, quando eu olho o camp do cara, o camp dele é assustador, bê. Quando você vê Gable Stevenson, quando você vê Gordon Ryan, cara, é bizarro. E o ruim... Baseado nisso, Durinho, eu inclusive acho que o plano dele é se jogar nas pernas, trocar força com força, tá confiando que é mais forte que o Coroa, que de repente o Rashley é uma luta agarrada um pouco melhor e tentar pegar uma blitz que nem deu no Cyril Gani. Óbvio que o Miotic não é o Cyril Gani, mas acho que ele vai por esse caminho. Eu acho a mesma coisa. Eu acho que ele vai querer controlar a distância, chute no joelho ali. Daqui a pouco tentar uma cinturada, tentar uma queda, que não é fácil. A defesa do Steve é muito boa. Mas aí ele começa a achar, se achar, tal, batendo, controlando. Mas eu acho que o caminho mais fácil pro John Jones é derrubar e rebentar no Brawl & Paul e eu finalizar. E eu acho que é isso que ele vai tentar. Mas, cara, às vezes eu fiz essa análise várias vezes já em vários canais, muita gente perguntando. Eu acho que o John Jones vence sim, mas eu acho que não vai ser fácil, Renato. Eu acho que o Coroa, como você falou, tá mais Coroa agora, mas nunca deu mole pra ninguém. Se vingou de todo mundo que lutou. Todo mundo que ele perdeu, ele já ganhou, exceto o Stefan Struve, que saiu fora do UFC. Mas a surra que ele deu no Zingano, no Francis Zingano lá, caraca, meu irmão. Depois, a última luta dele, se eu não me engano, foi a derrota pro Francis, não foi isso? Foi. E ele fez um bom primeiro round. Fez um bom primeiro round. Mas aí depois entrou aquela pedrada. E foi até bom ele ficar um tempo sem lutar depois daquela luta ali, de verdade. Foi bom ele dar um tempinho ali pro cara ficar saudável de novo. Porque aquele nocaute ali, pô, foi devastador aquele nocaute ali. Então, vejo com bons olhos ele ficar um tempo sem lutar, não três anos. Não três anos, três anos é muito. Mas, cara, eu acho que é a última, é o last shot, é a última oportunidade ali. Então, eu acredito que o cara vai vir bem e vai vir pra deixar tudo ali. Eu acho que vai ser uma luta dura. Eu acho que o John Jones ganha. Não vou ficar surpreso se ele fazer parecer ser fácil, conseguir derrubar. Eu acho que não vai derrubar fácil. Eu tô vendo uma guerra de John Jones ficar em momentos ruins ali, mas John Jones achar um jeito de ganhar. E eu acho duas coisas. Eu acho que se o John Jones fazer parecer ser fácil, ele faz mais uma luta. Vai esperar um portão, vai cavar com o portão mais pra frente aí e vai fazer. E for uma guerra. E ele tiver que cavar fundo ali. Se for uma guerra, esquece que você nunca mais vê John Jones aqui. Ele vai falar o quê? Chega, nunca mais eu volto. Se ele vencer, se ele vencer um H. Se ele perder, eu acho que ele vai querer revanche imediato. Se ele perder, ele quer revanche, né? Mas eu acho que o único jeito que o Stipe estraga tudo é ele ganhar o John Jones, porque ele der revanche e ele, ó, tchau, fui. Aí, meu irmão, o UFC vai ficar louco com o Stipe aí. Esse é o pior cenário pro Dana. E o Dana fica louco, arranca os cabelos, nem tem mais cabelo. Se arranha, sei lá o que ele vai. Mas esse é o pior cenário pra empresa. É isso. É o Stipe ganhar, o John Jones ficar com vontade de quero mais. E o Stipe, ó, tchau, tchau. Segura esse recorde aí que é meu. É, seria, imagina se ele nocauteia com a cotovelada reta. O golpe que acabou com a carreira do John Jones. Eu também, eu acho que é possível a gente ter uma, assim, o Daniel Cormier fala, né, de quão duro é o Miotic, quão difícil, resistente, o cara não se entrega e quer muito, muita força de vontade, né? E assim, pode ser que o John Jones não consiga botar ele pra baixo. O John Jones não é pegador, não tem punch, entendeu? O Miotic é, o Miotic tem mais punch que ele. Tem que, tem que, tem que, tem que, boom de lá, eu quero ver. Não sei se o John Jones também já com quase 38 e peso pesado vai estar rápido. Pegador ele não é. Se ele não conseguir derrubar, porque assim, o Cyril Gani tem uma deficiência muito grande na luta agarrada, né? Ele, a ponto dele dizer antes da luta que não treinava jiu-jitsu. E aí todo mundo, ah, isso é brincadeira, ele tá zoando, né? Era isso mesmo, né? O que é o peso pesado, ele, o peso pesado ele tende a ser mais preguiçoso, né? Porque ele já é muito abençoado com peso e com força. E às vezes você não precisa fazer todo o trabalho pra definir uma luta. Não tem corte de peso. Vai comer limpinho ou vai mandar esse McDonald's aqui? O cara tem que ser muita força de vontade, muito foco pra manter, né? O John Jones, ele tá numa categoria que eu não sei se o biotipo é perfeito pro biotipo dele, porque ele sempre foi esguio, né? E ele vai tá pegando um cara sem deficiência, sem grandes deficiências. Talvez a única deficiência seja a idade e o tempo parado. Mas se o Miotic não estiver enferrujado e ou envelhecido, vai ser inferno na terra pro John Jones. Agora, eu acho que o pai e o tempo, ele é duro, né, cara? Quatro anos sem vencer. Cobra caro, então... Eu acho que a luta é dura. Eu acho que o John Jones ganha, mas acho que vai passar um bocado ali, até talvez os tipos cair por baixo numa posição ruim ali, tomar um castigozinho. Mas ele não vai desistir, velho. Vai ser... Ou o cara vai perder por nocaute, ou uma finalização muito boa, ou esquece ali que vai ser guerra. E outra coisa, em relação à força, o John Jones não tem como ser mais forte do que tudo que o Miotic já experimentou na vida dele, né? Não dá. Então, isso ele já tá vacinado também. Turinho, muito obrigado. Embalamos aqui o UFC 309. Vamos ver se esses palpites vão entrar dessa vez. E quero saber como é que tá a programação dos seus canais. Os links vão aparecer aqui na tela. O Show Me The Money podcast em inglês com o Renato Moicano e o seu canal em português. O que podemos esperar lá? Cara, vai ter resumão aí. Não tem meus vídeos não, hein, Durinho? É, o vídeo tá copiando o meu vídeo. Então, vai ter resumão desse evento. Tem um vídeo de previsão dos eventos que já tá entrando essa semana aí. Vai ter um vídeo rebentando o One Championship lá. Que a gente teve a mesma ideia aí. Fecha a porta, Rala. Fecha a porta, não. Fecha a porta. E é isso. Vai ter... Pô, tô dando um gászinho lá. Que tô voltando a treinar agora. Então, tô dando um gászinho nos canais lá, nos podcasts. Voltar a treinar aí. Eu tenho que dar mais uma baixadinha. Mas, tô dando gás no canal lá. Vai ser pai de novo, né? Pouca sarna pra se coçar, né, Durinho? Vamos ver se veio a menina agora. Tô na esperança de ver a menina agora. Que os dois ali já tão demais, mas... Tô trabalhando, meu irmão. Então, tá... Galera, a gente segue o canal lá que, meu irmão, você tem mais... Tem mais boleto chegando. Valeu, gente. Um grande abraço. Bom evento a todos. Tchau.